Bom dia, eu sou a Prof. Lúcia, trabalho com Libras no Instituto Ivoti. Durante as nossas aulas, organizamos vários desafios e o maior deles, com certeza, é o momento que estamos atravessando agora. Nossos alunos da N1, do curso normal, organizaram um pequeno recadinho para toda a nossa comunidade. Um beijo! Nós, do Instituto Ivoti, nos demos as mãos nesta aula difícil. Use álcool gel, fique em casa, se você for trabalhar, use máscara. Nós, do Instituto Ivoti, nos demos as mãos neste tempo difícil. Fique em casa, use álcool gel, se você for trabalhar, use máscara. Nós, do Instituto Ivoti, nos demos as mãos nesta hora difícil. Use álcool gel, se você sair para trabalhar, use máscara.